Deus é com aqueles que são com Ele, esse é o senso de relacionamento na permanência e na correspondência é interessante que houve um momento na história de Moisés que o Senhor disse, eu falarei contigo Deus falaria com aqueles que estavam com Ele, o povo não estava com Deus o povo queria a promessa mas não estava com o seu Senhor, o Senhor cumpriria a promessa mas não estava mais com eles mas estava com Moisés, existe um profeta que sobreviveu a essa experiência de permanência no Senhor em diversas realidades que ele enfrentou que foi Elias, o Espírito Santo está nos convidando neste momento aprender um pouco mais sobre Deus através do profeta Elias, um homem que foi levantado para confrontar a idolatria naquela época o povo de Israel adorava o Deus Baal, mas o Senhor levantou Elias para que confrontasse essa idolatria e declarasse que Deus era o único, que o Senhor era o único Deus e que reina sobre toda a nação que o Espírito Santo neste momento te impulsione a aprender com Elias como permanecer no Senhor e viver essa experiência de correspondência, estar em Deus e ter de Deus por estar em Deus porque foi essa experiência que Elias viveu que o Espírito Santo te convide para a presença dele em nome de Jesus Amém Com toda a minha força e entendimento de todo o meu coração a Ti o meu louvor com toda a minha força e entendimento de todo o meu coração a Ti o meu louvor que minha vida seja para Te adorar e por toda a eternidade Te render toda a honra toda a honra e toda a adoração toda a glória e toda a exaltação meu prazer o meu Senhor é Te amar com toda a minha força e entendimento de todo o meu coração, a Ti o meu louvor, com toda a minha força e entendimento de todo o meu coração, a Ti o meu louvor, Senhor. Que a minha vida seja para Te adorar e por toda a eternidade Te rindeir. Toda honra e toda adoração, toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é Te amar pela cor e toda adoração. Toda glória e toda exaltação. Meu prazer, ó meu Senhor, é Te amar com meu pequeno amor Te amar. Com meu pequeno amor Te amar. Ele ia ser a ciência do pequeno amor que ele tinha por Deus. Mas esse pequeno amor se tornava gigante quando ele professava quem era o Senhor. Ele exigeu, pra que você conheça a história dele, você teria que ler profundamente o Livro dos Reis. Mas eu quero destacar, pra nós mergulharmos na história deste homem, de Deus. Alguns destaques que a Palavra do Senhor revela sobre este homem. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, conta a história de Elias e a viúva de Sarepta. O Senhor manda Elias ir em direção a esta mulher. E ele diz, ó, esta mulher vai te alimentar. E quando Elias chega, pede pra que aquela mulher o prepare uma refeição. A mulher diz, só tenho um punhado de farinha e um pouco de azeite. Para fazer o último pão para mim, meu filho, e nós morrermos. E ela disse, vai, faz pra mim. E depois faz para teu filho e você. E o azeite não acabará. E logo depois, a Palavra nos ensina que este filho, o filho desta mulher, fica doente e chega a falecer. E esta mulher corre aos pés de Elias e diz, o que foi que eu fiz para o teu Deus, para eu perder o meu filho. E este mesmo Elias, que foi alimentado por esta mulher, por ordem de Deus, ora e clama ao Senhor. E o Senhor põe de pé o filho desta mulher para realizar a promessa de que Ele é Deus. E olha o que esta mulher declara no versículo 24 do capítulo 17. A mulher diz, agora eu sei que você é um homem de Deus. E que a Palavra do Senhor na sua boca é verdade. Preste atenção, quando você é identificado como uma pessoa de Deus. A Palavra que sai da sua boca é proferida como verdade. Porque ela revela ao próprio Senhor que é a verdade. Mas a história de Elias não se acaba aí. Elias foi um homem que confrontou os profetas de Baal. E Deus fez o fogo descer através do clamor de Elias para provar quem era Deus. Elias foi um homem que foi perseguido por Jezabel. E ele teve medo e se escondeu. E mesmo com medo o Senhor foi a Elias através de um anjo. E mesmo com medo Elias obedeceu o Senhor. Por isso você também é convidado. A mesmo na realidade que você se encontra. Prosseguir no Senhor. Render a sua adoração com tudo o que você tem. As suas mãos são instrumentos de segurança. E quando você as ergue. Você se desprende da sua autossegurança. E se apega naquele que é o único capaz de ser teu porto seguro. Que é o Senhor. Feche seus olhos. E renda-se em adoração. Abra a mão da sua autossegurança. Liga as suas mãos onde você está. Como você está. E apenas adore. Apenas adore. Eu ergo minhas mãos para te adorar. 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 Toda a glória e toda a exaltação Nosso prazer, oh meu Senhor, é te amar Senhor, o nosso prazer é estar além De entoar louvores a Ti O nosso prazer é estar além De fazer até o que nós gostamos Nosso prazer é estar em Tua presença e Te agradar Com a nossa adoração Que você também encontre O real prazer da sua alma Estando na presença do Senhor Estando Em verdadeira adoração Que esse seja o Seu lema de vida Como foi de Elias Assim nós oremos Em nome de Jesus Amém Eu erro minhas mãos para Te adorar